Mais informações por aqui, muitas informações para você que está ligado conosco, conferindo nesta tarde. Vamos falar agora sobre Semana Farroupilha, nós temos aí muitas atividades fazendo parte da programação da Semana Farroupilha que começa de forma oficial amanhã e para falar mais sobre essas atividades, nós estamos agora em contato então com Luiz Francisco Schreiro, Chico Schreiro, que é o Chiro das Falas do Grupo Folclore Fogo Lechão. Vamos falar sobre a programação aí que o Fogo Lechão vai realizar durante essa programação toda, sobre todas as atividades da Semana Farroupilha. E aí Chico, prazer conversar com você mais uma vez, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde, ouvintes da Repórter FM e também esses ouvintes que nos acompanham pela internet no mundo todo. Nós, juntamente com nossa patronagem, patrão Fabiano, de forma muito efetiva, muito organizada, pensamos uma Semana Farroupilha 2019 com muito carinho para receber a nossa comunidade. Nosso CTG Fogo de Chão tem 38 anos de existência e uma característica de acolhimento, de organização, de união, de força. É uma entidade de um tamanho reservado, porém muito organizada. Semana Farroupilha 2019 começa agora na sexta-feira, dia 13, recebendo então a chama na praça, levando até a entidade. E nessa noite de sexta-feira, dia 13, nós temos uma noite muito importante, que é a noite quando a gente entrega a faixa para as prendas e os crachás para os peões. E eles, ao longo do próximo um ano, acabam representando a nossa entidade em todo o Rio Grande do Sul. Essa noite também ficou reservada para as apresentações da chula, porque nós temos um departamento de chula bem estruturado. No sábado, dia 14, nós teremos a noite da invernada juvenil e da invernada veterana. E nesta noite de sábado, dia 14, nós temos o tradicional churrasco de ovelha, que o nosso CTG, sempre na semana Farroupilha, acaba reservando uma noite para a ovelha, né? Mesmo que tenha galeto, tenha salsichão, nessa noite nós temos esse cardápio, que é um cardápio diferenciado. No domingo, nós vamos inovar. Nós não vamos abrir à noite, nós vamos abrir ao meio-dia, com um costelão da Campeira. Então, é uma forma da família acordar, tomar um bom chimarrão, curtindo todo o clima da semana Farroupilha e almoçar conosco. Na segunda-feira, nós vamos visitar entidades com irmãs da cidade e de outras cidades aqui da região. Na terça-feira, no dia 17, nós vamos estar na praça, ao meio-dia, com um arroz Maria Rita, e das 7 às 15 horas, venda de cachorro quente. Na quarta, dia 18, a gente volta para a entidade com uma noite muito especial, apresentação das invernadas Foguim e Pré-Mirim, que na verdade são as sementes do nosso CTG, né? Gurizadinha a partir de quatro anos, dançando, fazendo bonito, cultuando a tradição. Quinta-feira, nós temos um jantar de integração de todas as invernadas, e justamente é a noite que a gente também se organiza para o desfile do dia 20, tanto o desfile artístico, estrutural, quanto o desfile campeiro, com os cavalos, né? E na sexta-feira, dia 20, um grande almoço de encerramento com churrasco de gado, galeto, porco, salsichão, um churrasco com tudo a que se tem direito. Fogo de chão com patronagem nova, os alvarás completamente em dia, tendo todo um cuidado para receber a comunidade, com boa dança, com boa música, com boa comida, com boa bebida, muita estrutura. A gente sempre preza por esse bom atendimento, até para que as pessoas se sintam bem, voltem à nossa entidade e participem. Não somente em setembro, né, Zomir, mas ao longo do ano todo. Sim. Só que é inegável que o mês de setembro é um mês bastante importante e diferenciado na nossa cultura, e o CTG entende dessa forma e se prepara justamente para isso. Como eu já disse antes, é 38 anos de trabalho, mas a gente vai sempre renovando, né, vai sempre se oxigenando, se multiplicando, novos sócios, novas invernadas, novas atividades, e felizmente eu tenho para te dizer que o CTG vive um excelente momento. Pois é, todos os CTGs, as entidades, têm um homenageado durante a Semana Farroupilha. Quem o Fogo de Chão estará homenageando aí na programação deste ano, Chico? A nossa homenageada desta Semana Farroupilha é a Dona Cleny. Dona Cleny, ela é uma das integrantes da parte da culinária do CTG, e ela vem ao longo de muitos anos nos acompanhando, dando conta com sua equipe de tudo que é feito dentro do nosso CTG nesse sentido. De forma unânime, a patronagem, então, entendeu da importância de termos esse carinho com ela, da mesma forma que tantas outras pessoas que fizeram a história do Fogo de Chão, de alguma maneira, já receberam homenagem. Sinceramente, uma homenagem muito válida, Zalmir, porque você sabe que um CTG, por maior que seja, ele é sempre feito por poucas mãos, né? Que se somam e fazem todo esse movimento acontecer. São pessoas que durante um determinado tempo se tornam abnegadas àquela causa e se dispõem, então, a um desenvolvimento de toda uma atividade que é cultural, que é social, que é, sim, dentro de um contexto regional, que dispende tempo, dispende recurso, mas é muito válida. Felizmente, a nossa atividade dentro do CTG é uma atividade muito bem contemplada e a gente tem observado o quanto isso tem representado para a nossa sociedade, porque justamente a presença aumenta em quantidade e qualidade. E um trabalho voluntário, né? Que, com certeza, precisa de muito esforço de cada um que trabalhe, que faz parte, enfim, das entidades tradicionalistas para que possa cada um dar o seu esforço para que tudo possa acontecer durante o desenvolvimento das atividades da identidade, né, Chico? Com certeza, Zalmir. O que a gente nota, muitas vezes, dialogando, tomando um mate, assando uma carne, ouvindo uma música ou uma dança, é que cada um tem um objetivo e tem um porquê vir ao CTG. Às vezes a pessoa vem porque gosta da música, às vezes porque gosta da dança tradicional, às vezes porque gosta da dança do salão, às vezes porque gosta da campeira, gosta da chula. Há muitas vertentes, né? Muitas vezes é um casal novo que traz o seu filho, ainda muito pequeno, para dentro do CTG. Às vezes é uma pessoa que se aposenta e passa a dispor de um tempo um pouco maior. Alguém que vem de uma outra região e quer conhecer a nossa cultura. Então, o CTG, na verdade, ele é justamente o momento onde há essa interação e essa integração desses objetivos, desses viés, desses entendimentos. E por isso dá importância de nós seguirmos o nosso movimento tradicionalista, de nós termos toda uma postura, um cuidado, honrar a nossa cultura, a nossa tradição e, de forma lógica, como um histórico, como um legado, de geração a geração a gente ir transmitindo isso. Muitas vezes, Almir, a gente vê mesas de famílias inteiras onde há quatro gerações. Então, você observe, dias atrás, o seu Antônio Eton Rocha com seus noventa e três anos estava conosco. Junto dele, a sua filha, Rosânio Gair Rocha, com pouco mais de cinquenta e cinco anos. Junto dela, a sua filha, Angélica Rocha, com trinta e nove anos. E junto da Angélica, a Maria Luísa Rocha, com seus nove anos. Então, você veja que coisa linda quando você consegue, numa mesma mesa, juntar quatro gerações em cima de cultura, em cima de viver em sociedade, em cima de diálogo. E entre um mate, uma carne, uma música e uma dança, o tempo vai, de forma frutificante, passando. E isso é muito bom. A gente preza a família, preza o costume, preza a cultura, preza o CTG. E, felizmente, o CTG é esse espaço. E na Semana Farroupilha, a gente abre ainda mais as nossas portas, justamente para a comunidade conviver com os associados, com os tradicionalistas. Até porque, de repente, do partir de uma Semana Farroupilha, é que esse convívio passa a ser ainda maior. Eu, por exemplo, especificamente no Fogo de Chão, porque eu também sou membro da TQG hoje em dia, e já fui membro do Farroupilha, até porque o pai era um sócio muito ativo, no Fogo de Chão, hoje, eu tenho cinco anos de trabalho. E foi a partir da Semana Farroupilha de 2015, aliás, perdão, 2014, que a gente, então, efetivou a nossa participação dentro do grupo. E isso é muito bonito, sabe, Zomir? Porque as entidades vão sendo movidas por essas participações. E, felizmente, o movimento tradicionalista em Ijuí como um todo, nas 11 entidades que temos, 12 com a TQG, ele é muito forte, ele é muito significativo, e ele é respeitado em toda a região, em todo o Estado. Tá certo, Chico. Agradecemos, então, a sua participação, falando um pouco sobre as atividades da Semana Farroupilha, do Grupo Folclore Fogo de Chão, muitas atividades serão realizadas, e também destaque aí para o desfile do dia 20, né, que tem cada entidade e o seu subtema apresentado, e o Fogo de Chão Carretas e Carreteiros, é isso, né, Chico? Exatamente. Há todo um trabalho da artística do CTG, para nós conseguirmos contemplar esse tema e caracterizar esse movimento tão importante que eram os Carreteiros, né, que através das suas carretas naquela época faziam todo o transporte, todo o translado na nossa região, nosso Estado, e isso é muito simbólico, é muito forte. E nesses dias todos que nós vamos ter evento, que é na sexta 13, no sábado 14, domingo 15, terça 17, quarta 18, quinta 19, sexta 20, de uma maneira ou outra nós vamos contemplando esse tema, a nossa homenageada, as nossas invernadas, os departamentos e os sócios, para que a comunidade nos conheça e participe conosco dessa contemplação da nossa tradição. Ok, obrigado então Luiz Francisco Schreiro, Chico Schreiro, tirou das falas do Fogo de Chão, um abraço, sucesso aí durante toda a programação da Semana Farroupilha. Nós que agradecemos e aguardamos o Grupo Repórter Iguatemi e os ouvintes em nossa casa.